O headset mais procurado do AliExpress. Esse foi o título que eu coloquei no vídeo desse headset aqui, o Havit H2002. Já fazem oito meses que eu fiz esse vídeo, é um dos mais vistos aqui do canal. E a pergunta é que fica, será que ele realmente vale a pena em 2021? Vale o preço que está mais ou menos R$200? E será que ele está funcionando? Bem, é isso que eu vim responder hoje. O headset Havit H2002 é ainda um dos mais procurados do AliExpress e também no Brasil. E você encontra esse headset aqui também remarcado por outras empresas como o Lemox. Já vi ele sendo vendido no mercado livre por cerca de R$200. Então também fica esperto nisso. Agora se tratando aqui do headset, o que eu acho dele após ter testado vários headsets ao longo de 2020 e 2021? Um dos pontos bem positivos do headset é o baixo preço que eu paguei nele. Na época foi cerca de R$150. Muitos de vocês também pegaram por esse preço, mas infelizmente nesse período de agora ele está um pouco mais caro. R$200, R$210. Já aumentou um pouco, né? Agora outra coisa muito positiva dele é o conforto. É um dos headsets mais confortáveis que eu já usei. Ele também é bem leve e tem um material muito bom. Algumas pessoas vão falar, ah, mas esse couro desgasta. Na verdade todos os couro desgastam, tá? Então tome cuidado. Se você sua pela orelha, use também algum tipo de produto nele. Por exemplo, um óleo mineral para você hidratar o produto, tá? Porque realmente a tendência de um headset com esse tipo de couro ir na que é ressecar. Mas comigo não aconteceu. Até porque eu não usei tanto assim, tá gente? Então esse aqui é um ponto bem positivo mesmo em relação ao conforto. É realmente bem confortável. O áudio dele também é bom, mas não é o melhor da categoria. Não é dos piores que eu já testei, mas para essa faixa de preço agora, de R$200, tem melhores. Até na faixa dos R$150 tem melhores também. É o que eu vou falar logo mais, tá? E agora falando do microfone. O microfone sim é muito bom. Só que, como que é um vídeo aqui, após oito meses, eu tenho que informar a vocês que o microfone não está funcionando direito, certo? Não um vídeo aqui para falar mal da marca, falar aqui, ah, não pegue esse headset porque o microfone vai dar problema. Não é um vídeo desse tipo. Mas eu tenho que informar para vocês que o microfone está com problemas. Talvez porque eu retire demais, né? Porque eu deixei na caixa e às vezes eu tiro da caixa para testar em algum vídeo. E aí nesse negócio de tira e retira, o microfone já não está tão bom assim. Deixo até ver a vocês agora um trecho de como é que está o áudio dele. 1, 2, 3 testando. Esse é o som do microfone do headset Ravit. Vejam que deve estar um tanto chiado, né? Esse é o problema que deu. Não parou de funcionar, mas show bastante. Esse é o teste. Mas não é só por isso que eu vou falar mal da marca. Não é porque deu problema comigo que vai dar problema para você. É só uma coisa que eu tenho que reportar. Outra coisa é porque é um tipo de problema que eu vejo em alguns headsets do AliExpress, tá? Muitos até pararam de mandar headsets com o microfone removível. Então, às vezes, é um problema da fabricação desses tipos de headsets que eventualmente acaba dando problema no microfone se ele for removível. Algumas marcas estão até optando por deixar o microfone travado ali no headset, tá? Imóvel para que não dê problema nenhum. É a solução que eles tiveram. E aí, entre essas marcas, é a marca que eu recomendo atualmente. Na verdade, a marca e o modelo que eu recomendo atualmente de headset até os R$150, R$180, tá? A marca é aquela ali. Aquele headset que está ali atrás é o M-Pow. Esse é um headset que ainda pode ser encontrado por cerca de R$150, até menos, com cupom de desconto. Tem o fretezinho ali que é de cerca de R$20 a R$30. E ele parece um tanto com os headsets da HyperX, tá? Parece um pouco também com o Havit, mas ele tem algumas características diferentes, né? Por exemplo, não é tão confortável quanto o Havit. Não quer dizer que ele não seja confortável, simplesmente porque o Havit é mais confortável que ele. Mas em relação ao som, ele tem um som melhor do que o do Havit. Ele tem uns graves mais profundos. Você vai conseguir sentir esses graves. Ele realmente bate assim. Você é um grave gostoso de ouvir. O Havit é mais agudo, tá? Tem poucos graves. Eu acho que é um bom fone para você jogar e para ouvir músicas. E de todos os headsets que eu testei atualmente, pelo preço, é certamente o que eu escolheria. E é o que eu escolhi. É por isso que eu continuo usando ele até hoje, desde o dia que eu peguei, né? Já fazem quase seis meses. E, como eu disse, ele tem o microfone travado aqui. O vendedor mesmo desse headset falou que antes eles deixavam o microfone removível e depois eles pararam de deixar, mandaram esse modelo vermelho aqui porque dava problema. Então pode ser algo de headset mesmo do AliExpress, tá? Por isso que eu não estou nem falando mal da Havit aqui. Se você quiser pegar um headset de Havit sem problemas algum, muita gente pegou, está satisfeita. Tenho certeza disso que você, às vezes, vai querer comentar. Peguei o Havit e não achei ruim. Olha, lembre-se, eu não falei que é ruim. Eu falei que existem opções melhores, tá? Então bem cuidado quando você for analisar o que uma pessoa fala. Só uma dica. Enfim, pelo preço que você vai pagar de R$150, essa aqui para mim é a melhor opção. Headset MePow RSI. Talvez no futuro ele aumente o preço. No momento está com um preço muito bacana, tá gente? Então esse aqui é o que recomendo. Se você quiser também uma plaquinha de áudio para melhorar ainda mais o áudio dele, porque realmente tem como você melhorar tanto o áudio quanto o microfone, ainda mais se você estiver usando com uma placa que não é muito boa, existem algumas placas de som, algumas placas de áudio. A que eu uso aqui no meu canal, atualmente, é um pouco difícil para mostrar para vocês, mas essa aqui, da Somic, que eu estou fazendo a gravação desse vídeo através dessa placa de áudio, porque ela dá certo, bem certo, com também microfones de lapela, tá? E ela dá muito certo também com esse meu headset. Então quando eu não estou gravando nenhum vídeo, né? Eu uso essa placa de áudio com esse headset aqui e fica bem bacana, tá? O som fica um pouco mais alto, o bass até melhora um pouco, porque essa plaquinha aqui tem a opção de você melhorar um pouco o bass. Então se você pode gastar um pouco mais ainda, eu recomendo que você dê uma olhada nessa placa de áudio da Somic. Como que eu não testei várias placas de áudio do Aiexpress ainda, por enquanto essa que eu recomendo, tá? Se eu achar uma melhor no futuro, pode ter certeza que eu vou recomendar para vocês. Mas no momento, essa que eu posso recomendar, ela fica cerca de R$70,00 e o headset R$150,00, então cerca de R$230,00 o conjunto. Lembra isso também, que tem o cupom do canal SCAN20 para a primeira compra, R$70,00 de desconto. No total, o kit sairia por R$150,00 do headset com a placa de áudio. É uma boa opção para você. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje, bem rápido. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ver também a playlist aqui de todos os headsets que eu já testei. Inclusive, um vídeo especial que eu testei cerca de 5 headsets do Aiexpress, inclusive o M. Paul e o Ravitch, com o meu irmão, que é músico. Acredito que pode ser interessante para vocês. Vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau! Tchau!